marketing digital, afinal de contas o que que é marketing digital? Muitas pessoas falam marketing digital, marketing digital, o que que é marketing digital? Muitas pessoas entendem, mas tem muitas pessoas que ainda não sabem o que que é esse tal, esse tal de marketing digital, entendeu? E hoje eu vou te explicar aqui alguns detalhes o que que é o marketing digital e para o que que serve esse tal de marketing digital, que todo mundo tá falando na internet aí, ultimamente se fala mais, entendeu? Porque esse negócio de pandemia aí tá todo mundo na internet, só se falando marketing digital para lá, marketing digital para cá, mas tem muita pessoa aí que não escuta mais, não tem a mesma ideia o que que é esse negócio de marketing digital. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai assistir esse vídeo até o final, até o final, vai até o fim para você entender o que é marketing digital, beleza? E se você não for inscrito aí no meu canal, por gentileza, né? Se inscreve aí, que você tá esperando, é de graça, não paga nada, uma coisa eu te prometo, ó, você clicar aí, onde tá esse botão vermelho aí embaixo aí, tá escrito assim, inscrever? Você clica e já fica inscrito. Dá um joinha e deixa um comentário. e uma coisa que eu te prometo, não vai chegar cobrança na sua casa por causa disso, não vai, é de graça, tô te garantindo, dou a minha palavra, é de graça e não vai chegar cobrança para você não, não, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, se inscreva aí, enquanto não entra aqui diretamente com o conteúdo, já dá tempo de você se inscrever aí, deixar um joinha. Aí, quando terminar, aí você entender o que que é o marketing digital e para que que serve, aí você vai lá e deixa um comentário, aí entendi, beleza, é isso aí e tal, enfim, e vamos que vamos, tá bom? Então, é isso aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Antônio Borges, do blog antônioborges.com.br, tá bom? Então, estamos aí no marketing digital aí, lutando aí na carreira do marketing digital, beleza? Então, marketing digital, o que que é o marketing digital? Marketing digital é uma estratégia, é uma estratégia não, não é só uma estratégia, é um conjunto, são vários assuntos que você trata numa estratégia voltada para a promoção de uma marca na internet. Se não fosse na internet, seria um marketing tradicional, um marketing tradicional. O que que é o marketing tradicional? É você falar com as pessoas no telefone, boca a boca, pessoalmente, eventos, enfim, e você faz aquele marketing falando do seu produto, falando da sua marca e fazendo suas promoções. É o marketing tradicional. E o marketing digital, nada mais do que, é tudo isso que eu falei agora, para esse conjunto aí, na internet online, beleza? Deu para entender? Mas não terminou, não terminou, não sai do vídeo ainda, tá? Não é porque eu falei o que que é o marketing digital, que você vai sair daí. Não, vamos ver agora para que que serve a estratégia, tá bom? As pessoas utilizam para quê? Para atingir seus objetivos na internet. As pessoas lançam no marketing tradicional, atingem seus objetivos no tradicional, no boca a boca, nas palestras, então. E no digital, no digital você atinge os seus objetivos na internet online, entendeu? E como que você vai atingir, né? A estratégia, essas táticas são implementadas por meio de canais, digamos, como CO, mídia, paga, de graça, paga, e-mail, são os objetivos, e seus objetivos são adquirir clientes, envolver uma marca e se conectar com o público-alvo na internet, sem precisar sair de casa e nem precisa vir até você, nem precisa ir lá, pela via internet, via internet, no seu computador, no celular, no seu tablet, você faz o seu marketing digital, faz as suas vendas, faz o seu negócio, e faz o seu negócio prosperar digitalmente online, beleza? Né? A internet vem trazer facilidade no digital, tá vendo? Só aplica-se em tudo digital, né? Por meio de redes sociais, que nem o quê? YouTube, né? YouTube, já esse canal aqui, esse vídeo aqui que eu tô gravando agora, vai pro YouTube, você vai assistir, tem alguém, você vai se inscrever e vai dar um joinha que gostei que eu sei, beleza? Então, é uma forma de você implementar seus negócios nas redes sociais, que nem YouTube, que eu tô falando, Instagram, que eu tô bombando hoje, YouTube, YouTube e Instagram, Facebook, e-mail marketing, LinkedIn, vários, tem vários aí, né? Enfim, não vou falar todas as redes sociais ainda, tá bom? O marketing digital é mais barato, é, tá vendo? Tá vendo? Se você, se você tá assistindo até o final, tá assistindo, tá me acompanhando aqui o passo a passo, você tá aprendendo, ele é mais barato do que o tradicional, tradicional dá muita despesa, gente, dá muita despesa, você tem que fazer ligação, tem que gastar muito tempo, liga, ir retomar, liga, não atende, é, marca uma reunião, tem que fazer a reunião, tem que ter um salão, tem que ter cadeia, tem que ter slide, tem que ter o palestrante, tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter cafezinho, tem que ter um lanche, tem que ter muita coisa, tem que ter muita coisa de informação, entendeu? Pra você fazer o seu marketing tradicional, entendeu? E o, 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 o digital não, o digital não tem toda essa bagaceira aí, ó, O digital simplesmente é no computador, né? E os materiais, uma vez feito e pronto, é só multiplicar, duplicar de graça, não você não paga mais nada, você não tem mais despesa, né? Você não paga salão, você não paga palestrante, você não tem essa trabalheira toda aí, você não paga depósito pra guardar as coisas, entendeu? Então é isso daí, entendeu? E como usar o marketing digital para as vendas? Como usar? É só transmitir, você tem que transmitir credibilidade, se posicionar bem nas buscas do motor, nos motores de busca, se posicionar bem nos motores de busca, vai criando sua credibilidade, vai transmitindo sua credibilidade e você pesquisa as pessoas que te procuram pra comprar de você, tá bom? É só descobrir o conteúdo e vamos que vamos. Você investe, você vai investir no seu marketing digital, no seu marketing, entendeu? Aí você tem que ficar ativo, tem que estar sempre ativo nas redes sociais, né? Você não vai ter aquela trabalheira de, do marketing tradicional, de salão, de um monte de coisa aí, entendeu? O que você tem que investir é seu tempo. Nas redes sociais, você tem que estar sempre ativo, porque se você não estiver ativo nas redes sociais, ninguém vai te ver, ninguém vai te ver, ninguém vai saber quem é você, saber que negócio você tem, qual a possibilidade que a pessoa tem de se dar bem em um negócio que você tem, você não vai mostrar, você não vai se expor nas redes sociais. Mas, quando você tem um comércio tradicional, você tem que estar todo dia lá, de manhã até a tarde, na bagaceira lá, no palco, entendeu? Falando dos seus negócios, enfim, levando, buscando, entregando, comprando, vendendo, né? No dia todo, no dia você tem que estar lá, né? Faça sol, faça frio, chuva ou não, você tem que estar lá no seu negócio, você tem que ter empregado e tudo. Aqui você não tem que ter todas essas despesas aí, todos esses empreendimentos, você tem que ter o quê? Você tem que estar ativo nas redes sociais, todo dia você tem que dar mostra a cara, falar o seu negócio. Você não precisa estar o dia todo, você tem que todo dia se apresentar, porque você vai ver que aí tudo isso se apresentar, a pessoa vai te conhecer, vai adquirir. Você vai adquirir credibilidade, autoridade, e aí as vendas começam a sair, tá bom? Aí, no marketing digital é o seguinte, as vendas não saem, nem sempre saem na primeira tentativa, que no tradicional também não é a mesma coisa. Na primeira tentativa nem sempre sai venda, mas com um bom relacionamento, elas vão sair. E na hora que você cria autoridade, você está bonito nas redes sociais, beleza? Então é isso aí que eu tinha para falar hoje, no marketing digital, para você saber o que é, e como aplicar, de que forma se aplicar nas redes sociais, o marketing digital, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se agregou conhecimento, se isso você achou que valeu a pena assistir esse vídeo até o final, né? Deixa um comentário aí, deixa um comentário aí bacana, o que você entendeu, o que você gostou, e pega esse vídeo, compartilha, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus amigos, seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu tio, com sua avó, enfim, com aquele amigo, aquela pessoa que você vê que ele precisa entender um pouco de marketing digital, né? E aí, nesse canal aqui no YouTube, aqui no meu canal aqui, nosso canal aqui, tem muitos vídeos super bacanas aqui, ó, tem tutoriais aqui que ensinam um monte de coisa aqui, eu nem vou falar aqui, né? Passei aí que você vai ver o quanto de coisa que tem importante aqui nesse canal aqui, que eu ensino aqui para você desenvolver o marketing digital, beleza? É isso daí, então, hoje eu não estou gravando aqui no slide do computador, que deu um probleminha aqui no meu computador, eu desmontei todo aqui, eu estou desmontado, estou arrumando, e o próximo vídeo eu já vou estar usando ele, se eu quiser, agora estou usando aqui o celular. Para quem diz que não dá para gravar vídeo no celular, para a internet, estou aqui, estou gravando, esse daqui, ó, estou gravando no celular. Já gravei com outros celulares mais inferior, beleza, esse aqui é um pouquinho melhor, é um Xiaomi, mas, né? Todo celular dá para você gravar, o interessante é fazer, não deixar de fazer, beleza, tá vendo? Vou desligar aqui, um abraço e até a próxima!